Eu, filho, filho Isso não era mais a hora O nome é o meu nome, o meu nome é o meu nome 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 Que tudo é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscá-los E veio pra luz O maior que meu pecado E nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó quão maravilhoso é 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 Amém. 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 Já sei que isso é nada Se meu reto não vai acordar A sua vitória não vai começar Vou ter o seu nome 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 Se o seu nome Vou ter 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 o seu nome O Deus é seu nome e é o nome de Jesus Jesus não, não há nome mais doce Não há nome mais doce Não há nome mais doce Jesus Toda vez me cresce Os joelhos se rola Os anjos se movam Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais doce Não há nome mais doce Jesus Toda vez me cresce 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 Não há nome mais doce 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 Toda vez me cresce 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 Amém. 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 Amém.